Era goleada pela Alemanha. Nos shoppings populares, onde a camisa não é original, já era vendida muito mais barata do que a oficial, nem promoção de venda aquilo está adiantando. Já as de seleções finalistas... A camisa do Brasil está assim, escondida, desprestigiada. Camisa do Brasil no balde, ó, o quê? No balde? Ué, um quilo, rapaz. Muito? Muito. Na maioria das vezes, nem adianta oferecer ao cliente. Oficial ou não, ninguém quer a camisa. E tem blusa do Brasil? Não. Vamos levar agora e tudo? Não, agora não. Brasil tá... Nesta loja, as vendas estão em queda e o estoque enlutado. Não sai não, filho. Ela tá agarrada mesmo, depois desse jogo aí de 7 a 1. Pode deixar lá que é pra 2018. O uniforme da seleção canarinho só sai mesmo pra turista. Esta família vai voltar pra Costa Rica de verde e amarelo. O Andy diz que não se importa com o fracasso da seleção. E que torce sempre pelo Brasil. Não chegaram na final, mas nós sempre somos brasileiros. O que está em alta mesmo, depois da vitória histórica sobre o Brasil, é a blusa da Alemanha. Firo lenda e tá procurando demais. Portanto que a gente teve que comprar das baratinhas pra poder vender. Porque nem das... até das caras estava comprando. E quem vem comprar a camisa da Alemanha ainda é exigente, viu? Nada da branca tradicional tem que ser a rubro-negra, a do jogo contra a seleção. Se possível, a de número 7. E ela tá valendo o ouro, viu? Agora o preço subiu, né? O brasileiro agora querer trair a pátria não pode não, né, pô? Vim querer comprar a camisa da Alemanha e da Argentina agora vai pagar 120 reais. Achei um absurdo. Vai ficar pra próxima copa. A ajuda para que os brasileiros recuperem a confiança e a paixão pelo manto verde-amarelo veio de um jogador da Alemanha. Lucas Podolsky usou a rede social pra pedir respeito à amarelinha, que tem história e tradição. Disse ainda que o Brasil sempre será o país do futebol. Quem concorda faz questão de já vir as compras com escudo no peito. Precisada a derrota, tem que usar a camisa ainda porque a gente é brasileiro. É isso aí. E os argentinos que vieram torcer pela seleção deles, que ainda está concentrada aqui na Grande BH, se despedem da cidade pra ir apoiar o time na final de domingo no Rio de Janeiro. Os torcedores argentinos fizeram questão de ficar pertinho da seleção durante todo o Mundial. E eles não arredam o pé do CT do Atlético, onde os jogadores ficaram hospedados durante a Copa. Tenemos mucha expectativa, fuimos a todos los juegos y ahora tenemos mucha expectativa para el partido de la final. Vamos a llevar la victoria para Canza, pero no son tres campeonatos, son cuatro. Porque ganar acá vale doble. En Brasil, ganar vale doble. Os amigos Gustavo e Matias estiveram no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte. Eles disseram que vão para a final no Maracanã, mas os ingressos para a partida eles ainda não têm. Lamentablemente, não temos ingressos, pero tenemos esperanza e fé que vamos a conseguirlos. Depois de 28 anos sem vencer uma Copa do Mundo, os argentinos voltam a sonhar com a taça. E falta muito pouco. Amanhã a seleção segue para o Rio de Janeiro para disputar a grande final. O objetivo é claro, vencer a Alemanha e conquistar o tricampeonato. Na rodoviária, a caminho do Rio, esses irmãos estão confiantes. A gente vino e ia voltar para a Argentina deixando o sonho e fazer realidade. O meu sonho era viver uma Copa do Mundo em Brasil, que eu amo o seu país, mas estar na final com o Messi e toda a seleção, os jogadores, e eu assistir a todos os jogos, não tem preço. Eles estiveram em Belo Horizonte pela primeira vez. disseram que amaram o Brasil e que a capital mineira vai ficar no coração. Todo mundo muito hospitaliano, muito carinho para nós. É impossível não gostar. Gostaram tanto que nem partiram ainda e já falam em voltar. Já estou programando o próximo viagem para aqui, para Belo Horizonte. Bom, obrigado pelo carinho, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar da Copa. Dois assaltantes que fizeram arrastão dentro de um ônibus em Belo Horizonte acabaram presos depois de ficarem perdidos no bairro Glória, onde saltaram do coletivo e passaram em frente a uma companhia da PM. Foi com esta pistola falsa que os bandidos tocaram o terror dentro do ônibus. É o coletivo da linha 2950, que sai do bairro Glória em Contagem, rumo à região hospitalar em Belo Horizonte. Segundo a PM, enquanto Rafael Augusto Santana, de 19 anos, ameaçava o motorista, o menor de 17 anos recolhia os objetos dos passageiros. Foi levado com celulares e o dinheiro do ônibus. E um vacilo deles facilitou o trabalho da polícia. Como os bandidos não são deste bairro, eles cometeram o crime e ficaram perdidos. Saíram rodando a pé sem rumo. Por azar, passaram bem na porta da companhia da PM e foram vistos pelos militares, que até então não sabiam do roubo, mas foram acionados minutos depois e encontraram a dupla aqui mesmo na região. Próxima Rua Portugal, abordamos dois indivíduos, que foram reconhecidos pelo motorista e pela vítima, e os objetos recuperados e o dinheiro. Nós nem iam fazer isso não, foi de uma hora para a rua. Nós estávamos indo embora para casa. E por que resolveram? As autoridades ainda não esclareceram quem é o homem que aparece em um carro com plotagem do governo do estado, saqueando a carga de um caminhão acidentado nessa quinta na BR-381 em Caeté. As cenas foram flagradas na BR-381, onde um caminhão sofreu um acidente. Este vídeo mostra quando o homem entra no carro com o adesivo do sistema socioeducativo da Secretaria de Estado de Defesa Social. A SEDES informou que, de acordo com a placa, o veículo pertence à Secretaria de Saúde da cidade de Caparaó, na zona da mata. Será aberta uma investigação para apurar o porquê do UNO estar com a identificação incorreta. A Prefeitura de Caparaó também disse ontem que ia apurar o caso, mas até agora ninguém nos deu retorno. Um engenheiro foi preso com cerca de 10 quilos de craque no pontal do Triângulo. O traficante, bonitão, jovem, foi pego pela Polícia Rodoviária Federal na região conhecida como Trevão de Monte Alegre, na saída de Ituiutaba para o estado de Goiás. Seis tabletes de drogas aí apreendidos pela polícia, uma ação conjunta dos militares aqui da região de Monte Alegre, Prata, Ituiutaba e Canápolis. Resultou na abordagem a um corola preto. E nele estava um suspeito, 24 anos, o motorista André Lemes, e ele foi detido aí pelo crime de tráfico de drogas. Segundo informações, ele levaria a droga do pontal do Triângulo até o estado de Goiás. Ele estava suspeito, porque ele estava nervoso, tremia muito. E no celular dele caía muita mensagem, perguntando sobre a passagem pela polícia. Então, nós, diante da suspeição, nós trouxemos o carro dele para a sede da unidade e fizemos uma vistoria mais minuciosa e detectamos aí a droga escondida aí dentro das portas. Esse carro não é meu, nada é meu. Como é que foi a hora que a polícia te abordou? Ué, foi uma abordagem normal, mandar parar e revistar o carro. Só que chegou mensagem no celular também que não é meu e eles acharam que desconfiaram e foram atrás. E agora, como é que fica essa história aí? A droga apreendida? Ué, estamos esperando aí, ver o que acontece. Eles prendem os caras dono mesmo. O dono verdadeiro? É. Também no Triângulo, a polícia de Turama, que fica a 300 quilômetros de Uberaba, apreendeu duas toneladas e meia de maconha na noite dessa quinta-feira. A droga estava escondida em um fundo falso e nos pneus de uma carreta. A polícia encontrou o material depois de uma denúncia anônima. O veículo foi abordado no entroncamento de duas rodovias que ligam Minas a São Paulo e Mato Grosso do Sul. A gente vai ter imagens logo mais na nossa segunda edição, não perca a noite. Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas nessa manhã num acidente na BR-381, em João Molevade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Voyage seguia no sentido. O governador Valadares, quando perdeu o controle da direção, rodou e bateu de frente com o caminhão. Morreram Sebastião Neto, de 47 anos, Jusciné Coelho, de 34, e Jefferson Coelho, de 11 anos. E o motorista morreu na noite dessa quinta-feira num acidente na BR-452, em Tupaciguara, no Triângulo. Nós estamos a poucos quilômetros da cidade de Tupaciguara. O motorista deste carro, de Uberlândia, este Corse Sedan, acabou perdendo a vida. Valdivino Rodrigues, 60 anos. Ele estava dirigindo o sentido Tupaciguara, Uberlândia, quando exatamente aqui nesta curva, ele acabou batendo neste caminhão que seguia para a cidade de Goiânia. Assim que a primeira equipe chegou ao local, já foi verificado que se tratava somente de uma vítima. Muito chocado com o que aconteceu, né? Não dá para falar muito, né? Está aí, muito triste. Aconteceu, né? Ele bateu na traseira do senhor ou ele... Ele bateu na lateral, né? Ele estava indo no sentido Tupaciguara, para a BR. Isso, sim. Já aconteceu isso com o senhor nesses anos de experiência? Nunca, nunca tinha acontecido, nunca tinha passado por situação como essa, né? Viram que um outro viaduto caiu aqui no país da Copa? Bom, dessa vez não foi em BH, mas em Cubatão, São Paulo, em plena rodovinha cheta. O elevado também em construção, como o daqui, desabou nessa quinta, mas ninguém ficou ferido. Uma das vigas estava sendo instalada quando se soltou e derrubou outras duas partes da estrutura do viaduto. A perícia agora vai apurar a hipótese de que o solo tenha cedido por causa das chuvas, mas também de falhas na execução da obra. Aqui em Belo Horizonte, técnicos que trabalham na demolição e remoção dos escombros do viaduto que desabou na Avenida Pedro I vão usar uma tecnologia nova para agilizar o trabalho. A reunião durou cerca de uma hora. Nela, representantes da construtora Covan, engenheiros da Defesa Civil e da Prefeitura, avaliaram uma nova opção para demolir o que restou do viaduto que desabou. O equipamento funciona como uma espécie de serra circular que fatia a construção em pedaços. Ela é uma tecnologia chamada de corte através de equipamento com fio diamantado, então é como se ela fosse fatiar o viaduto. Então a ideia é o quê? Cortar, segmentar o viaduto, o tabuleiro do viaduto, e salo através de guindaste e transportar os pedaços através de caminhão. O teste com essa nova técnica de demolição será feito somente sábado, depois da liberação da pista da Avenida Pedro I. Se comprovada a eficiência, ela será usada para retirar o que sobrou da obra. Por enquanto, a área interditada pela Polícia Civil continuará isolada. O trabalho da perícia não tem prazo para acabar. Bom, hoje os técnicos começam a vistoriar imóveis vizinhos do viaduto para avaliar se houver danos. Os responsáveis também estão tendo trabalho para rebater boatos de que há outras estruturas sob ameaça de desabamento. Os boatos estão por todas as partes. Diz que teve um aí também que cedeu 7 centímetros, né? Eles falam que cedeu 17 centímetros, mas eu não tenho certeza. Eles estão falando que é o outro que desceu. Se esse aqui está falando que não desceu, para que você está escorando ele? Na boca do povo está o medo do viaduto Montese, que está pronto, mas permanece interditado, ceder. E também a possibilidade da alça que permanece de pé do viaduto Batalha dos Guararapes desabar. Não estou querendo passar de vários viadutos mais não. A gente fica com medo, né? De se trincar aí, né? Em meio a tantos comentários que teriam começado pelas redes sociais, o Corpo de Bombeiros divulgou pelo Twitter que tudo isso é uma mentira. E a Defesa Civil se pronunciou mais uma vez, negando que qualquer estrutura esteja em risco. É um boato que a gente pede para as pessoas pararem, porque isso só traz insegurança. Ontem já foi mostrado, inclusive, as planilhas do topógrafo, dizendo que não houve nenhum problema. Isso continua sendo monitorado de meia em meia hora. Se tiver qualquer problema, não só este de rebaixamento, qualquer problema que indica a necessidade de interdição do local, vai ser interditado. Nós não vamos colocar a vida de ninguém a risco, o patrimônio de ninguém a risco, simplesmente para que a via seja liberada. A Prefeitura continua trabalhando para colocar escoras na alça de concreto que permanece do viaduto Batalha dos Guararapes. Da mesma forma, trabalha para liberar a Avenida Pedro I até a tarde de amanhã. Enquanto isso, técnicos da Defesa Civil estão aqui dentro, no prédio, no condomínio Antares, para verificar se alguma estrutura foi abalada durante o desabamento e também durante a demolição do viaduto. Eles verificaram os pilares e a área comum dos prédios. Caminharam pela garagem procurando indícios de abalo. Esta moradora acompanhou a vistoria. O sentimento não é agradável, não. O sentimento aqui do prédio, de todo mundo, não está muito bom, não. O emocional da gente está muito abalado ainda. Eu não consigo dormir. A Defesa Civil nega que o condomínio tenha sido afetado. Não foi encontrada nenhuma anomalia que indicasse qualquer problema de segurança, ou qualquer nova atitude para reforço, ou qualquer coisa assim, de tal forma que nós estamos tranquilos. A demolição não trouxe nenhum problema para os edifícios. Segundo a Defesa Civil, a demolição do pilar que afundou e das estruturas que permanecem ao redor será feita nos próximos dias com um equipamento arrojado, que permite o fatiamento do concreto, sem provocar tantos ruídos. A sugestão é uma nova tecnologia que usa fio diamantado para que ela reparta, fatia o viaduto, o traboleiro do viaduto, sem causar poeira e com muito menos barulho. Nós vamos voltar agora ao vivo ao local do viaduto desabado na Avenida Pedro I, com a repórteriana Coimbra, que tem outras informações para a gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Laura. Neste momento o trabalho está parado, a gente consegue ver daqui que a vista está praticamente liberada, tem apenas alguns caminhões e é o processo agora de esperar que o asfalto assente, que ele seque, para que no sábado, amanhã, na parte da tarde, o fluxo de veículos aqui seja restaurado. E amanhã, aliás, na segunda-feira, é que vai ser feita essa vistoria, esse acompanhamento dos técnicos de Defesa Civil dentro dos apartamentos. Hoje eles ficaram por conta da área externa, mas dentro é só na próxima semana. Eu acabei de conversar com a advogada aqui dos moradores do edifício Andares e ela disse o seguinte, que está pegando alguns documentos, inclusive que nós mostramos ontem aqui no Jornal da Alterosa, com os dados, esses números comprovando que não houve abalo, para o Ministério Público. Vai haver uma reunião agora à tarde para ver o que pode ser feito em favor dos moradores. É com você, Laura. Obrigada, Diana. Boa tarde para você. E essa manhã foi de acidente na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. Uma moto bateu na traseira de um ônibus lotado, poucos metros antes, uma motorista teve o carro atingido por um coletivo ao entrar num posto. As vítimas foram socorridas por uma equipe do SAMU. Rosimeire Vitalino da Silva, de 51 anos, estava com a mãe, Dulce Leonor Mendes, de 78, no carro, quando aconteceu a batida. Elas usavam cintos de segurança. Aparentemente, está tudo tranquilo. A motorista disse à polícia que sinalizou para fazer a conversão e entrar no posto de combustíveis. Mas, na manobra, o carro foi atingido por este ônibus e empurrado por cerca de 5 metros até bater no poste. O motorista do coletivo afirmou que o acidente foi provocado por um erro da mulher que dirigia o palio. Se ela sinalizou, ela sinalizou já entrando, porque eu estava colado nela, ela estava na outra pista, entendeu? E eu, na da direita, não dava tempo para ela entrar de uma hora para a outra. Cerca de um quilômetro à frente, outro acidente aconteceu. Agora, os bombeiros estão atendendo um motoqueiro que saiu da pista e entrou, olha só, na traseira deste coletivo. A informação é de que ele foi fechado por outro motoqueiro e acabou batendo aí. Na hora, o ônibus estava cheio? Bem, estava com uns 70, 80 passageiros. O motorista tinha parado para desembarcar? Para desembarcar passageiros. E quando ele veio, a coledia na traseira do veículo. Qual que é a situação da vítima? A vítima está sem nenhum sinal de fratura, está consciente, orientada. Apenas coriações. O motoqueiro Márcio Neves Rodrigues foi atendido inicialmente por esta dupla de bombeiros. As duas estavam indo trabalhar quando se depararam com o acidente e então pediram reforço para atender a vítima que estava caída no chão. Agora, depois do socorro, as duas seguem então para o trabalho e a vítima será conduzida para o pronto-socorro. Eu trabalho de pedreiro. E ele ligou para você? Isso. Estava voltando do trabalho e ele ligou para me ajudar. O que ele falou para você? Falou que ele tentou desviar de outro motoqueiro e não deu para parar. Ele está bem então? Está bem, aparentemente sim. É, Deus mesmo, né? Ele deu uma segunda chance para ele. E olha que hoje o trânsito ainda está tranquilo em relação ao normal, mas é o último dia útil de férias escolares e de alívio para quem trafega pelas ruas da capital. Foram 30 dias sem estresse. Ficou muito tranquilo esse trânsito. Eu acho que por causa das férias, né? Então eu acho que ficou mais tranquilo mesmo. Nem mesmo na Antônio Carlos, nas proximidades do Complexo da Lagoinha, região hospitalar e na Nossa Senhora do Carbo, o motorista teve dor de cabeça. O volume de veículos nesses locais foi grande, mas sem retenções. Foi bom, para mim não teve problema nenhum não. Foi ótimo. Nós trabalhamos sem problema nenhum. Para voltar para casa foi jóia. Quem depende do transporte coletivo também sentiu diferença. Com o caminho mais livre, o pessoal se deu ao luxo até de dormir um pouquinho mais. Dava para sair mais tarde um pouco, o trânsito estava bem tranquilo, as pessoas mais animadas. De valor. Conseguiu dormir quantos minutinhos a mais aí? Uns 20. E faz a diferença? Com certeza, a gente acorda mais animado. Mas toda esta tranquilidade já tem data para acabar. Na segunda-feira as aulas serão retomadas e de acordo com a BH Trans, serão pelo menos mais 50 mil veículos nas ruas da região central. Na semana que vem volta tudo de novo. O caos volta ao normal. Aí bate aquele desespero. Dá vontade de quê quando você encontra um trânsito tão agarrado assim? Parar e descer do carro e sair correndo, gritando. Vem cá, trança! Olha a porcaria que vocês fizeram. O segredo será ter paciência, sair mais cedo de casa para não chegar atrasado e não ter problemas com o chefe. A hora que começar o pique aí o bicho vai pegar. Isso, paciência, né? Vamos ver como é que está o trânsito com imagens ao vivo das câmeras da BH Trans. Olha só o contorno com... A gente vê o viaduto leste aí. Próximo a contorno, o trânsito flui bem, tranquilo, nos dois sentidos. Agora vemos contorno com Andradas na altura da Praça da Estação. Trânsito parado do lado direito por causa do sinal fechado, mas está tranquilo, não há retenção. Nossa Senhora do Carmo com contorno na chavasse. O trânsito também flui bem em todas as quatro pistas. Parentes de um jovem que foi morto pelo ex-companheiro da namorada em Belo Horizonte fizeram protesto na noite dessa quinta pedindo justiça para o assassino que está foragido. Estou totalmente abalado com a perca de um filho que eu jamais não sonharia de um sonho dele ser ceifado por um marginal que até hoje ainda ninguém encontrou ele. A tristeza é muito de perder um filho. Quando você perde por doença, alguma coisa assim, você nem conforme imagina um filho matado na covardia, com oito facadas nas costas. A dor dos pais foi compartilhada com tantos outros parentes e amigos, que se uniram para pedir justiça. Menino bom, um menino que tinha muitos amigos, eu conheci desde criança, eu não merecia morrer desse jeito, é muita covardia, tem que pegar esse assassino e ele paga pelo que ele fez. Da praça eles saíram em protesto pelas ruas do bairro. Depois pararam o trânsito no anel rodoviário, na altura do bairro das Indústrias. Se estivesse vivo, Pablo Martins Ferreira completaria nessa quinta 22 anos. Parabéns pra você, nessa data querida. Pablo foi morto no último domingo no bairro Nova Sintra, aqui em Belo Horizonte, na casa da namorada. A versão da família dela é a seguinte, o ex-companheiro da jovem, insatisfeito com o fim do relacionamento, foi pra lá, ficou na rua, escondido atrás de alguns carros por aproximadamente duas horas. Já de madrugada, quando uma pessoa abriu o portão pra receber uma entrega, ele entrou correndo e deu oito facadas na vítima. A família de Pablo questiona e pede rigor na investigação. Eu espero que a polícia corra atrás desse assassino e que ele vai atrás das grades. O Pablo não merecia essa morte, ele nunca fez nada de errado. Em Divinópolis, a polícia civil prendeu uma mulher suspeita de tramar a morte do ex-companheiro em Belo Horizonte. O crime foi há quase quatro meses e ainda faltam duas prisões, a do amante dela e de um outro suspeito de participar do crime. Marcilene Isabel da Silveira, de 49 anos, está novamente atrás das grades. Ela é suspeita de planejar a morte do ex-companheiro Vicente de Paula, de 58 anos. Nestas imagens cedidas pela polícia, Marcilene desce à rua com Vicente. Em seguida, surge um homem de agasalho e capuz. Segundo a polícia, o homem é o amante de Marcilene, Maurício Giorgini, de 59 anos, que matou Vicente usando uma chave de roda de caminhão. Este outro homem é Francisco Vieira, de 36 anos, que teria sido contratado para matar a vítima. Depois do crime, os três vão embora em direções diferentes. A polícia garante que Marcilene tramou o crime. Foi para casa, não acionou a polícia e disse que eles tinham sofrido um assalto e que o Vicente tinha reagido e saído correndo. Quando ele era uma pessoa idosa e não podia sequer correr, tinha problema na coluna. O assassinato aconteceu em Belo Horizonte, em março deste ano. Três meses depois do crime, os três suspeitos foram presos. Na época, Marcilene e o amante tentaram se defender. Eu não matei ninguém. Ele era uma pessoa descontrolada, que tinha dado um ataque e queria me enforcar eu. Você deixaria matar a pessoa que você ama? A polícia não podia dar suporte. Você deixaria matar a pessoa que você ama? Francisco confirmou que colocou drogas na roupa da vítima. Como as prisões eram temporárias, os três ficaram detidos por alguns dias e foram liberados. Agora, a polícia decretou novamente a prisão dos suspeitos. Os dois homens estão foragidos. Já Marcilene foi presa na casa de parentes, no bairro Vila Olaria, em Divinópolis. Não houve reação. O cumprimento da prisão foi efetuado com todas as cautelas legais e constitucionais, de forma muito tranquila. Na delegacia, mais uma vez, ela negou o crime. Eu não me envolvi com esse crime, não. O Maurício, lá na delegacia, falou que foi ele que me matou para me defender. Segundo a polícia, Marcilene é uma pessoa perigosa. A Marcilene é uma pessoa muito interesseira por dinheiro e ela é muito mentirosa. Ela mente mesmo, mentiu inclusive para a polícia, descaradamente. Mentiras assim que você vê que são absurdas. Um homem foi preso com uma arma e drogas depois de atirar contra policiais militares, no bairro do Horto, em Belo Horizonte. Ele tinha saído da cadeia há três meses. Roger de Moura Lopes, de 20 anos, foi preso em flagrante. De acordo com a PM, ele estava com esta pistola 765, munição, buchas de maconha, balança e 316 reais em dinheiro. A PM contou que quando o rapaz percebeu que seria abordado na entrada do beco, ele começou a correr. Na fuga, o jovem deu um tiro contra os militares. Quando foi disparar pela segunda vez, a arma não funcionou. E nessa hora, os policiais revidaram. O sargento estava à frente, tinha uma visão privilegiada, ele efetuou os disparos para conter a injusta agressão que nós sofremos. Pelo horário, era a tarde, aí uma senhora saindo de sua residência, ela entrou na linha de tiro do sargento. No que o sargento visualizou que tinha uma pessoa de bem no meio da situação lá, ele não efetuou mais disparos para não atingir pessoas inocentes. Segundo a polícia, o rapaz jogou a arma no quintal de um vizinho e ainda invadiu uma outra casa, onde foi preso. Ele nega que tenha tentado atingir os militares. Tem bala picotada sim, tem, mas não foi, não foi no momento ali agora. De acordo com a PM, Roger saiu da cadeia três meses atrás. Ele cumpria pena por roubo à mão armada. Esse indivíduo é um indivíduo de alta periculosidade. Ele ameaça os moradores de bem do local. Inclusive, há várias denúncias de que ele está ameaçando os moradores, dando coronhada em moradores. Ele está comandando o tráfico de drogas local. Tem passagem no artigo 157, 128. Que é o quê? É o roubo à mão armada. Estava cumprindo pena, tem pouco tempo que está solto. Ele está solto por que tipo de benefício? A justiça deve ter beneficiado ele em alguma coisa lá que a gente não sabe entender, né? Porque colocam bandidos desses na rua. Comerciantes e bancos que se preveniram contra a quebradeira e possíveis protestos, como houve no ano passado na Copa das Confederações, agora começam a retirar os tapumes e contêineres de proteção das fachadas. Mas tem gente que prefere esperar o fim deste Mundial. Os empresários se prepararam para uma guerra. Criaram grandes fortalezas. Ficou feio, né? Para o Brasil, você vê a cidade, está tudo tampado. Os bancos estão tudo tampados. Um fim da picada, por exemplo, tem educação, né? Foi uma decisão para evitar as lamentáveis cenas de depredações que foram protagonizadas em Belo Horizonte durante a Copa das Confederações no ano passado. Vitrines de lojas foram quebradas. Comércios saqueados e concessionárias tiveram carros incendiados. Acho que há outras formas de poder resolver algum problema que a gente acha que tem, que esse país precisa melhorar. Mas tanta segurança pesou no orçamento. Apesar das faixas informando sobre o funcionamento normal, a queda nas vendas foi grande. Aqui o nosso movimento caiu cerca de 30%. Porque muitas pessoas só percebiam que o posto estava aberto depois de ter passado por ele. Neste ano, os manifestantes tentaram caminhar em direção ao Mineirão em dias de jogos da seleção. Mas a estratégia adotada pela PM e o grande efetivo nas ruas impediu a ação dos vândalos. Isso fez com que alguns empresários se antecipassem e até retirassem a proteção. Houve uma certa queda, vamos dizer assim, nas vendas. Mas, infelizmente, nós tivemos que fazer essa prevenção. Mas, infelizmente, não aconteceu nada e retiramos antes. A Copa do Mundo ainda não acabou. O fim de semana será de jogos decisivos. Nas ruas tem gente achando precipitado retirar os tapumes, mesmo sem a realização de partidas em BH. Eu acho que é precipitação, com certeza, porque o povo está tão insatisfeito com o resultado da Copa que eles podem fazer isso. Passou a Copa, mas a gente precisa que continue essa segurança, né? Vamos ver a segunda-feira. A filha do advogado José Arteiro, famoso por atuar no júri do goleiro Bruno, foi encontrada morta na cidade do Panamá, capital do país da América Central. O corpo da mineira Graziella Cavalcante, de 37 anos, foi encontrado na madrugada dessa quinta, já em estado de decomposição e com sinais de violência. O pai, José Arteiro, informou que Graziella morava sozinha em um apartamento há cerca de cinco anos. Era professora de artes marciais e estudava psicologia no Panamá. Ele disse que a família estava sem notícia dela há uma semana e aí pediu a um amigo que fosse até lá. Foi essa pessoa que encontrou o corpo e chamou a polícia que agora investiga o caso. O Vrum deste domingo destaca os maus hábitos dos motoristas no trânsito. Veja o que mais é destaque. Ei, gente, boa tarde. Andando na rua não é difícil ver motoristas cheios de maus hábitos, pois está na hora de serem abandonados. Este é um dos destaques do Vrum do domingo. Jogar lixo pela janela, não parar para o pedestre e até esquecer da seta. Isso tudo atrapalha o trânsito e ainda pode resultar em uma multa bem carinha. A gente ainda vai te mostrar tudo sobre os freios ABS e daremos uma voltinha a bordo do novo Camaro. E é claro que vai ter teste. Vamos destrinchar o Renault Logan 1.0 para você saber se é ou não uma boa compra. O Vrum é domingo às oito e meia da manhã. Não perca. As férias escolares já estão quase no fim, mas ainda dá tempo de aproveitar o recesso em BH com muita cultura. Há várias oficinas oferecidas para a meninada nos museus do Circuito da Praça da Liberdade. Entre elas, uma de artes plásticas que atrai até crianças de outros países. As crianças passam as tardes assim, em meio a importantes obras de arte. Uma mistura de diversão e cultura. E o que é aprendido aqui, depois será recriado nas oficinas. Gostei. Mais dessa daqui do que a lá da ponta. Você está aprendendo muita coisa? Estou. Depois da aula sobre o barroco, hora de transportar o que elas guardaram das esculturas para o papel. E então as crianças tentam reproduzir os desenhos com massinhas fluorescentes que brilham no escuro e fazem uma festa. Com tanta imaginação e criatividade, as figuras barrocas ganham funções especiais. O santo de defesa contra o mal. Quando o mal tenta matar uma pessoa, ele vai defender e não deixa matar. A santa do amor. Ela protege o amor. Eu fiz uma santa do futebol, porque eu adoro jogar futebol. Ela tem uma bola de futebol e ela tem a taça da copa. Tem um chapéu que tem uma bola de futebol em cima. As crianças também tentam recriar com papelão, cartolina, espelhinhos e flores alguns cenários dos séculos 17 e 18. Nela tem várias religiões, fala de várias coisas. Tem muitas histórias sobre elas. Carlos, de 13 anos, é de Granada, na Espanha. O estudante aproveitou as férias na casa de parentes em BH para aprender um pouco sobre diferentes culturas. Me interessava saber como era o barroco. Na Itália havia muita prata, bronze e ouro. No Brasil é mais colorido. Isso porque a inspiração das crianças é a exposição Barroco Itália-Brasil. São 20 as culturas em ouro e prata de mestres europeus e mineiros, como Aleijadinho. Todas as atividades são gratuitas, além dessas visitas, oficinas. A presença das crianças, sejam de grupos escolares ou de grupos privados ou associações, é sempre um privilégio. Privilégio só ter nessa criançada, né? Todas as informações sobre a oficina para as crianças e a exposição Barroco Itália-Brasil, da Casa Fiat de Cultura, estão no nosso site, alterosa.com.br.j1. Então... Obrigado.